Música 6h52 eu já volto com imagens ao vivo lá da rua Maceió, você motorista que passa por lá, vamos ver como é que está o trânsito lá nesse momento, olha sentido bairro centro já bem complicado né, só centro bairro que está bem tranquilo lá na rua Maceió. Será que vai chover ou fazer sol nessa quarta-feira? Vamos ver na previsão do tempo de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Música Em Manaus a previsão é de chuva contra o voado, mínima 24, máxima 34 graus, lá em Manaciri também tem chuva, mínima 24, máxima 35 graus, em Boca do Acre, eita, mais chuva na quarta-feira, mínima 23, máxima 35 graus, e em Canutama, mais chuva meu povo, mínima 23 e máxima 35 graus. Os pacientes da rede pública municipal de saúde agora vão poder consultar aí resultados de exames por meio da internet, veja na reportagem. Com o Lab Online Manaus, os usuários das unidades básicas de saúde vão poder acompanhar o andamento e os resultados dos exames virtualmente, através do site da CENSA. Os pacientes vão receber um localizador e uma senha que permite o acesso e a solicitação de exames. Downloads de laudos médicos também estão disponíveis. Eu fico muito feliz com o nível de organização que está chegando à nossa Secretaria de Saúde. Falta pouco, tem alguns gargalos ainda, mas nós vamos entregar uma saúde bastante avançada. O serviço está funcionando. A iniciativa tem o objetivo de integrar todos os postos de coleta de exames e laboratórios distritais municipais. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, os laboratórios realizam anualmente cerca de 3 milhões de exames. Nossos laboratórios são certificados como excelência, ou seja, o maior nível. Isso nos enche de orgulho porque a gente tem certeza que está prestando um serviço de qualidade para a população de Manaus. Na oportunidade, o prefeito Arthur Neto aproveitou para falar sobre a campanha Setembro Amarelo e motivar o combate à depressão. E acho que todo mundo deveria vestir amarelo no coração. Suicídio, não. Qualquer saída, menos suicídio. Nós queremos dar assistência médica porque precisa e queremos dar assistência de fraternidade, de solidariedade para as pessoas perceberem que devem valorizar as vidas dos outros. Mas para valorizar a vida dos outros, é preciso valorizar a sua. Com certeza. Agora eu falo de esporte. A equipe de futebol de 5 da Associação de Deficientes Visuais do Amazonas vai disputar a Taça Pará lá em Belém. Nelson Santos é de ter fé no Amazonas. Ele foi eleito um dos melhores jogadores do Brasil na categoria. Olha só ele atuando em campo. Assim como ele, oito jogadores irão representar o Estado em uma competição em Belém contra a equipe do Pará. O que tinha de ser feito foi feito. Tudo que o professor passou a gente vem assimilando bem. Então tem tudo para a gente fazer um excelente campeonato lá. Realmente precisa de muita técnica e habilidade. Os atletas utilizam essa bola aqui, que aparentemente parece uma bola de futsal comum, mas ela tem tipo um chucalho dentro, que a gente chama de guizo. E esse barulhinho aqui é ele que serve de orientação para que os atletas possam mostrar um bom resultado dentro da quadra. São duas equipes da cidade de Belém e uma de Paraupebas. E o Amazonas é a única associação, a Divan é a única associação extra-pará que está participando do torneio. 20 atletas treinam na Vila Olímpica de Manaus. É a segunda vez em que eles vão enfrentar o Pará. Se depender da garra e dedicação desses craques aqui, o resultado vai ser satisfatório. Tomara que venha ouro para o Amazonas, né? São 6h57 e a gente vai mostrar aos nossos telespectadores. O pessoal que está com a gente nessa quarta-feira mandou sua fotinha aí para mostrar que está ligadinho no 6 Horas Notícias. Vamos ver, Manu. Emanuele do Grande Vitória. Um beijo, princesa. Obrigada pela audiência. A Carol da Compensa toda no Pink. Adorei, hein? Adoro, Rosa. Um beijo, Carol. Radassa do Jorge Teixeira. Que linda a Radassa. Um beijo, viu? Obrigada. Juliana do Careiro. Adoro o Careiro. Tem família lá no Careiro. Pessoal do município. Os municípios aí ligadinhos com a gente. A Jamília de onde? Tarumã na Zona Oeste de Manaus. Beleza, Jamília? Obrigada pela audiência. Como é o nome dele? Jan, do Nossa Senhora das Graças. Tem um cachorrinho ali atrás que não deu muito para aparecer. Um beijo, príncipe. O Fred e o Bernardo, eles sempre mandam para a gente também. Pai e filho aí lá no Petrópolis, zona sul da nossa capital. Ligadinhos também aqui. Stephanie. De onde ela é, Manu? Vila Nova. Que linda. Um beijo, Stephanie. Obrigada pela audiência, princesa. Wesley e o Ellen, é isso? Da AM070 também, que a gente estão no shopping ali, né? Que foto bonita. Gostei. O Rony lá do Iranduba. A Iranduba está sempre com a gente na região metropolitana de Manaus. Um beijo, Rony. Arradaça do Cidade Deus, é isso? Um beijo, princesa. Camille e Miguel lá, Samille e Miguel lá no Zumbi dos Palmares. Que linda, hein? Adorei. Um beijo. A Laurinha toda no laço já para ir para a escola, lá no Viver Melhor, zona norte de Manaus. Um beijo, Laurinha. A Aninha do Monte Sinai também, toda linda para ir para a escola. Obrigada pela audiência. A gente vai passando as fotos aí dos nossos telespectadores, porque tem muita gente. Olha, o povo até no hospital manda foto para a gente. Gostei, obrigada pela audiência. Obrigada pela companhia, viu? Eu vou ver mais um vídeo também agora da nossa campanha, para eu saber o que você quer para o futuro de Manaus. A Manaus do meu futuro é uma Manaus que ela seja respeitada enquanto uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, que eu quero para o futuro dos meus descendentes, uma cidade que tenha mais respeito e que todos possam respeitá-la como ela merece ser respeitada. Participe você também, manda para mim aí com o celular, deitadinho assim, horizontal, tá? Não é em pé não, é deitadinho na horizontal, está aí nesse número de WhatsApp que aparece na sua tela. É o mesmo número que você manda as suas fotos, 993276649, que a gente vai mostrando aí até o aniversário de Manaus. Muito obrigada pela companhia, ó. Um beijo para você e eu te espero amanhã ao vivo a partir das seis da manhã. Até lá!